Nazareno Nazareno Ele venceu a morte Nazareno Naquele dia terrível a morte pensou que iria vencer Aquele homem sofrendo na cruz padecendo até sem merecer O que parecia impossível entregar seu espírito na mão de Deus Ele desceu ao inferno, venceu o diabo e voltou a viver Nazareno Nazareno O homem das mãos furadas Nazareno 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 Ele venceu a morte Nazareno E no terceiro dia Pelo nome de Jesus Nazareno 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 O homem das mãos furadas Nazareno 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 Nazareino Nazareno 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 Mateu, ateu, paralítico anda, ele salva até o judeu Ele cura o aidético, surdo, mudo, mal de Parkinson, canceroso terminal Os homens gritavam, até aqueles que não criam Os seus corações ardiam, como os dores do caminho de Maús Consumado o preço da morte por todo o pecado, pelo nome de Jesus Nazareno, Nazareno, Nazareno Tome das mãos curadas, Nazareno Nazareno, Nazareno Ele venceu a morte Nazareno Toca esta capa, Eliseu Ele é subiu Ele é subiu, o mistério é teu Toca esta capa, Eliseu Tira a covardia e ele te escolheu O Jordão se abriu, todos tem que ver A unção que desce sobre você Pode vir barreira e tentar parar Quem dobrou a unção nunca vai falhar Quem não é do fogo vai se queimar Quando ver o Deus Quando ver o Deus de Israel te usar Toca esta capa, Eliseu Se a capa caiu E se você estava lá Toca ela no Jordão E o Jordão vai se abrir Aleluia Se jogar machado vai flutuar Da panela azeite não vai faltar Se tocar na flecha não vai falhar Se cair na cova vai levantar Tem gente que olha para você Não imagina o que teu Deus vai fazer Não abre a troca pra murmurar Que a muralha cai e você vai passar Essa capa é tua, pode tocar Se ele fez milagre tu vai dobrar Toca esta capa, Eliseu Ele acha o vivo, o mistério é teu Toca esta capa, Eliseu Tira a covardia e ele te escolheu Toca esta capa, Eliseu Toca esta capa, Eliseu Tira a covardia e ele te escolheu Levanta a tua mão, profetiza Porque o Jordão vai se abrir A porção dobrada desceu Agora é contigo, profeta do Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor Eu que pensava que não ia conseguir Jogaram pedras quase que me desviei Só estou de perto que meu Deus é rei Todo quebrado eu fiquei Por causa da fofoca Desanimado querendo parar Eu fui ao monte e comecei a orar Desceu um fogo no céu e comecei a pular Glória, 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 glória Glória, glória, glória a Deus O meu negócio é aleluia e glória a Deus O meu negócio é aleluia e glória a Deus Glória, 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 glória Aleluia e glória a Deus O meu negócio é aleluia e glória a Deus Não adianta você me perseguir Tentar me derrubar porque meu Deus está aqui Eita! O crente é assim mesmo É igual clara de louco Quanto mais bate nele, mais ele cresce Até aqui nos ajudou o Senhor Eu que pensava que não ia conseguir Jogaram pedras quase que me desviei Só estou de perto que meu Deus é rei Todo quebrado por causa da fofoca Desanimado querendo parar Eu fui ao monte e comecei a orar Desceu um fogo no céu e comecei a pular Glória, 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 glória Aleluia e glória a Deus O meu negócio é aleluia e glória a Deus O meu negócio é aleluia e glória a Deus O meu negócio é aleluia e glória a Deus Glória, 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 glória Aleluia e glória a Deus O meu negócio é aleluia e glória a Deus Não adianta você me perseguir Tentar me derrubar porque meu Deus está aqui Glória, 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 aleluia e glória a Deus O meu negócio é aleluia e glória a Deus O meu negócio é aleluia e glória a Deus O meu negócio é aleluia e glória a Deus Glória, 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 aleluia e glória a Deus O meu negócio é aleluia e glória a Deus Não adianta você me perseguir Tentar me derrubar porque meu Deus tá aqui Glória, glória, glória Aleluia e glória a Deus O meu negócio é aleluia e glória a Deus O meu negócio é aleluia e glória a Deus O meu negócio é aleluia e glória a Deus Glória, glória, glória Aleluia, aleluia O meu negócio é aleluia e glória a Deus Vai glorificando aí o nome do Senhor Deus está aqui Ó, eu quero ver a igreja comigo agora, vamos lá Deus de fogo, Deus de fogo Que abriu o mar vermelho Deus de fogo, Deus de fogo Que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo Deus de fogo, Deus de fogo Que te chama pelo nome Eu nunca vi o justo mendigar o pão Nem sua descendência faça fome Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Foi no quartel general de Jeová Você tem que aprender, você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos fugidos, você vai contemplar Mas desceu um varão Esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo Olho de fogo, olho de novo Mas desceu Miguel Arcanjo de guerra lá do céu Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar E fez abrir o mar vermelho pra passar o povo seu Não posso me esquecer do profeta Eliseu Ele azorou e o fogo desceu Na carruagem de fogo arrebatado Desceu, mas desceu um varão Esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo Olho de novo Mas desceu Miguel Arcanjo de guerra lá do céu Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Vem, vem, vem com fogo no pé Adorar o nome do Senhor Manda fogo, manda fogo Manda fogo Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Vem, vem com fogo no pé Receba a tua vitória Quem é ele que desceu do céu? Quem é ele que desceu do céu? Onde há dois? Quem é ele que desceu do céu? Castiçais Quem é ele Que no céu tem um trono A direita de Deus Intercede por nós Sua fidelidade não deixa o diabo tocar em você Ele brilha mais que o sol Rodeado de glória O seu nome é Jesus Ele está passando por aqui Sinta agora a sua chequenar Maravilhoso conselheiro Deus forte, príncipe da paz É o leão da tribo de Judá A brilhante estrela da manhã Jesus poderoso, general de guerra Vamos adorar Ele cura a liberta com o seu poder O aleijado anda, tu pode ver Ele cura o câncer da mulher A mulher estéreo faz filho nascer Quem estava morto vai reviver Quem estava cego hoje vai ver É o Jesus dos crentes fazendo milagre no meio da igreja Ele cura a liberta com o seu poder O aleijado anda, tu pode ver Ele cura o câncer da mulher A mulher estéreo faz filho nascer Quem estava morto vai reviver Quem estava cego hoje vai ver É o Jesus dos crentes fazendo milagre no meio da igreja Ele cura a liberta com o seu poder O aleijado anda, tu pode ver Ele cura o câncer da mulher Estéreo faz filho nascer Quem estava morto vai reviver Quem estava cego hoje vai ver É o Jesus dos crentes fazendo milagre no meio da igreja Ele cura a liberta com o seu poder O aleijado anda, tu pode ver Ele cura o câncer da mulher Estéreo faz filho nascer Quem estava morto vai reviver Quem estava cego hoje vai ver É o Jesus dos crentes fazendo milagre no meio da igreja É o Jesus dos crentes fazendo milagre no meio da igreja É o Jesus dos crentes fazendo milagre no meio da igreja Eu tô sentindo a presença dele aqui, hein? Olha aí, quantos podem sentir? Levante tuas mãos E clame ao Deus de fogo Que a tua resposta Ele vai te dar Adore a Ele com todas as tuas forças Pois o barão de branco Acabou de chegar Levante suas mãos Levante suas mãos E clame ao Deus de fogo Pois sua resposta Ele vai te dar Adore a Ele com todas as tuas forças Pois o barão de branco Acabou de chegar O anjo Gabriel Desceu neste lugar Com a resposta de Deus Pra te entregar Levante suas mãos Receba a glória Porque o anjo da vitória está aqui pra te entregar O anjo Gabriel Desceu neste lugar Com a resposta de Deus Pra te entregar Levante suas mãos Receba a glória Porque o anjo da vitória está aqui pra te entregar Receba a renovo Vai renovar Receba a glória Neste lugar Receba a cura Vai restaurar o diabo, perdeu e a vitória sua Receba renovo, vai renovar, receba glória Neste lugar, receba cura Vai restaurar o diabo, perdeu e a vitória sua Ninguém veio aqui pra perder Você veio aqui pra ganhar De boca fechada não vai receber Abra a boca da glória, Deus vai operar Ninguém veio aqui pra perder Você veio aqui pra ganhar De boca fechada não vai receber Abra a boca da glória, Deus vai operar É pra Jeová, receba O anjo Gabriel desceu nesse lugar com a resposta de Deus Pra te pegar, levante tuas mãos Receba glória porque o anjo da vitória está aqui pra te pegar O anjo Gabriel desceu nesse lugar com a resposta de Deus Pra te pegar, levante tuas mãos Receba glória porque o anjo da vitória está aqui pra te pegar Receba renovo, vai renovar, receba glória Neste lugar, receba cura Vai restaurar o diabo, perdeu e a vitória sua Ninguém veio aqui pra perder Você veio aqui pra ganhar De boca fechada não vai receber Abre a boca da glória, Deus vai operar Ninguém veio aqui pra perder Você veio aqui pra ganhar De boca fechada não vai receber Abre a boca da glória, Deus vai operar Você veio aqui pra ganhar De boca fechada não vai receber Abre a boca da glória, Deus vai operar Você veio aqui pra ganhar De boca fechada não vai receber Abre a boca da glória, Deus vai operar De boca fechada não vai receber, abre a boca da glória, Deus vai operar Não adianta tentar parar, a obra é do Senhor Logo cedo, lá no monte, elas estão a orar O rosto suado, joelho dobrado, falando em mistério, toalha na mão Ora e chora, bem calada, semblante sofrido, mas elas não pensam em murmuração Varou as guerreiras, mulheres de fogo, da restauração Marcha, marcha, mulheres de oração, marcha, marcha, varola do roupão Marcha, marcha, mulheres de oração, marcha, marcha, varola do roupão Quando ela passa, Satanás se enfurece, se a Deus ela obedece, milagre vai operar Quando ela vota, Jesus vai cortando o laço, vai saindo o embaraço e a vitória vai chegar Marcha, marcha, mulheres de oração, marcha, marcha, varola do roupão Marcha, 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 varola do roupão A paz do Senhor, o beijo na mão, visita nos lares em consagração O grito de glória nos lábios está, visão, profecia, não pode faltar Marcha, marcha, mulheres de oração, marcha, marcha, varola do roupão Marcha, 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 mulher de oração, marcha, marcha, varola do roupão Marcha, marcha, mulheres de oração, marcha, marcha, varola do roupão Não para nunca, sua vida é uma batalha, ela crê que Deus trabalha e todo mal vai dissipar Ora intercede pela vida do oprimido, ao mal não dá ouvido, Satanás não pode entrar Marcha, marcha, mulher de oração, marcha, marcha, varola do roupão Marcha, marcha, mulher de oração, marcha, marcha, varola do roupão Não para nunca, sua vida é uma batalha, ela crê que Deus trabalha e todo mal vai dissipar Ora intercede pela vida do oprimido, ao mal não dá ouvido, Satanás não pode entrar Marcha, marcha, mulher de oração, marcha, 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 mulher de oração, marcha, varola do roupão Ai meu Deus, é a tua glória que está entrando dentro desta casa agora, olha aí Marcha, marcha, mulheres de oração, vai marchando, varola do roupão Marcha, que teu marido vai aceitar Jesus Marcha, marcha, marcha Marcha, marcha, mulheres de oração Marcha, marcha, varoa do robão Marcha, marcha, mulheres de oração Marcha, marcha, varoa do robão